Oi gente, tudo bem? Nós estamos de volta hoje aqui no nosso canal com dica de literatura e aí a nossa dica de hoje tem uma convidada especial. Nossa convidada é a Aline Belter. Bem-vinda! Obrigada! Então é isso aí pessoal, hoje a gente vai falar de uma autora super importante no contexto brasileiro, não, no contexto mundial. Vamos dar uma dica sobre uma obra de Conceição Evaristo. Obrigada, boa tarde prof. Bom, vou mostrar essa aqui a obra, né? Submissias Lágrimas de Mulheres. Você falar um pouquinho sobre ela porque eu estudo ela, né? Ótimo! Então a gente precisa começar falando de quem é a Conceição, de por que a Conceição é essa pessoa essencial, essa autora essencial para a gente entender a história do nosso país. Eu acho que depois que a gente lê Conceição, a gente entende muito mais, muito do contexto, de onde a gente veio e para onde a gente vai. As nossas origens, né? Também. A gente só quer lembrar que Conceição Evaristo é uma autora negra, uma autora mineira, que hoje mora no Rio de Janeiro, é uma professora universitária e vocês têm que conhecer essa mulher. Vamos lá. Que é essa mulher que além de escrever literatura, escrever conto, poesia, romance, é também essa teórica de literatura, né? Que fez o doutoramento dela em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Então assim, ela além de fazer literatura, ela reflete sobre a literatura que ela faz e a literatura do país dela. Então a Conceição é essa mulher negra, assim, ela tem uma origem humilde, né? Tanto que ela consegue terminar o ensino médio com vinte e poucos anos, então assim, para muitos tardiamente, né? Claro. E essa pessoa que ela fala que ela é essa contadora de história, porque ela teve o primeiro contato com a literatura, assim, com o tio dela contando as histórias africanas, com a mãe em casa, fazendo essa contação de história oralmente, né? Até porque não era alfabetizado. Então, é daí que vem a Conceição. É essa mulher que começou a ter mais contato com os livros, porque as tias, porque a mãe trabalhava em casa de pessoas que tinham uma biblioteca em casa, né? Então aí ela começa a realmente ler, né? E ter mais contato com os livros, enfim. Então, ela é uma obra que, se não me engano, ela tem treze contos, todos eles carregam nomes de mulheres no título, né? Então ela faz essa marcação que eu acho importantíssimo, que é nomear com o nome dessas mulheres e sempre falando da vivência de mulheres negras. Então a gente vai encontrar a história de várias mulheres, do cotidiano mesmo, sabe? E isso é importantíssimo. Para além dessa nomeação, que eu acho que é uma localização importantíssima, falando em questão de linguagem mesmo, dessas mulheres, é o que ela usa na língua, ela usa muitas palavras de origem africana. Então isso marca o texto dela, né? Ela traz, nesse livro e nos outros que eu li, essa palavra marcada. Assim, são todos contos muito fortes, que a gente consegue... Eu sempre falo que a literatura tem esse poder de nos colocar no lugar do outro, né? Então eu consigo, através da leitura desses contos, dos romances da Conceição, entender um pouco melhor do que é o lugar dessa mulher negra, do que ela sofre. Então ela vai falar aqui da mulher que é hipersexualizada, ela vai falar, inclusive, da mulher que é filha de pais já, libertos, mas netas de escravos, o que na verdade, assim, ela carrega muito as cicatrizes dessa escravidão, né? Bom, e aí eu vou citar, por exemplo, o exemplo do conto chamado Shirley Paixão, né? É que aonde ela vai contar a história dessa mulher que se casa com um homem que já tem filhas, e essa mulher com filhas também, e que viveu durante muito tempo com esse homem, depois de muito tempo descobriu que ele violentava uma das filhas. E, assim, essa é uma realidade do nosso contexto, das nossas mulheres, né? Então a gente vê isso retratado aqui, e assim, sem pudores, é escrachado. E eu acho que isso é importante, tem que ser escrachado, pra gente ver que, assim, realmente acontece assim, é desse jeito, né? Aí a gente tem o outro caso que eu acho importante, que é o da Isaltina Campo Belo, que é essa mulher que viveu, assim, que vem de um histórico de abusos na vida dela, que tem aí uma filha que ela nem sabe quem é o pai por conta desses abusos, e depois de muito tempo, na verdade, se descobre uma mulher homossexual, então quebrando vários paradigmas, sabe? Enfim, são histórias que a gente entende como muito reais. A narradora desse livro se coloca como se ela estivesse entrevistando essas mulheres sempre, né? Então, assim, dando a voz pra essas mulheres falarem. É um ato literal de escrivivência mesmo, né? É típico de Conceição Evaristo. É falar da realidade, é falar de um espaço histórico, social, ideológico, né? É uma chamada também pela literatura a pensar a sociedade brasileira. Ah, pra refletir. É por isso que eu falo aqui, é essencial ler quarto de despejo, essencial ler Conceição Evaristo pra gente entender melhor da onde a gente está, de que país é esse que carrega ainda essas marcas fortes da escravidão que a gente não superou e tá muito longe de superar. E que a gente não gosta de falar. E que não se gosta de falar. É verdade. O brasileiro não gosta de tratar dessas questões. Não, porque dói, né? Com certeza, mas eu acho que a gente precisa, acho que não, tenho certeza que a gente precisa discutir sobre. É necessário. Por isso que quando a gente, eu, quando eu li a primeira vez em Submíncias Lágrimas de Mulheres, eu me emocionei, eu chorei várias vezes lendo alguns contos, às vezes eu terminava um conto e tinha que deixar o livro de lado, assim, sabe? Porque é forte, mexe com a gente. Mas, poxa, é isso. A arte vem pra incomodar, a literatura tem que incomodar. Eu acho que se não incomodar, ela tá deixando a desejar em algum aspecto. Ela não tá compreendo o papel, né? Não, não tá. A literatura tá aí pra isso. Exatamente. E a Conceição, acho que faz isso, assim, de uma forma esplêndida, sabe? Ela vem te dar um soco no estômago e fala, puxa pra realidade, fala, é isso aqui. Essa é a realidade do nosso país. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Pronto. Legal. Então, tá. Só pra gente lembrar, a nossa dica de leitura, então, é a obra de Conceição Evaristo. Não deixe de adquirir a sua obra, não deixe de comprar a sua obra. Pessoas, tá aqui muitas respostas praquilo que a gente tem pensado da sociedade brasileira. Principalmente da questão do preconceito, do racismo, né? E tantas outras questões que precisa ser discutido nesse cotidiano. O próprio feminismo que precisa ser repensado, né? É, acho que é essencial. É por isso que eu falo que algumas mulheres não se denominam feministas, mas são feministas. Pra mim, o que a Conceição faz nas obras dela é a prática do feminismo, feminismo negro, né? Então, acho que tem, pra além, ela traz realmente essa reflexão de, retomando aí, Angela Davis, né? Raça, classe, gênero, da forma única dela de fazer. De fazer. É, Conceição Evaristo é única mesmo, né? Não tem nem o que dizer sobre. Bom, vamos parar por aqui, então. Obrigada. Obrigada, eu. Então tá, tá convidada a voltar outras vezes, tá ligado? Obrigada. Então tá, pessoal. Se você ainda não inscreveu no canal, acho bom você ir lá, se inscrever, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Porque enquanto a gente produz aqui, você pode também nos ajudar aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.